Olá, tudo bem? O que é a vaidade? Vaidade significa algo fútil, inútil, vazio ou ilusório. O significado de vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia de inutilidade e tolice. A vaidade consiste em uma estima exagerada de si mesmo, uma afirmação esnobe da própria identidade. O que torna a vaidade dos outros insuportável para nós é como alguém disse, é que ela fere a nossa própria vaidade. O salmista suplicou ao Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Como disse o diabo no filme O Advogado do Diabo, vaidade, meu pecado preferido. Cuidado, cuidado com a vaidade. Não deixe de orar e ler a palavra de Deus. Pastor Luscarlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim tem esperança.